O técnico Carlo Burigo, do Centro de Análise e Planejamento Ambiental, SEAPLA da Unesp de Rio Claro, explica o que vem causando as chuvas extremas no Rio Grande do Sul e o forte calor no Sudeste. Segundo ele, uma corrente intensa de vento agindo sobre o sul com um corredor de umidade vindo da Amazônia, agravado por um bloqueio atmosférico que fez com que o centro do país ficasse seco e quente, deixou a chuva concentrada nos extremos. O bloqueio atmosférico, a umidade que vem da Amazônia, que passa aqui no sul e as frentes frias, como tem esse bloqueio, não conseguem avançar. Então elas ficam estacionadas sobre o Rio Grande do Sul, está causando ainda a previsão de chuva entre ontem e hoje, mas ainda tem uma trégua, mas a previsão de mais chuva para o final de semana. Nós aqui da região do Sudeste estamos sofrendo com a seca e eles lá, a gente está vendo a trajeta acontecendo, quase todo o território do Rio Grande do Sul, a capital, então está complicado e isso vai para alguns dias ainda, essas chuvas lá, infelizmente. Nos últimos 100 anos não teve uma chuva tão grande, principalmente no Vale do Taquari, são 33 metros de altura, então isso está prejudicando muito ainda. E tem outros fatores do ser humano que vai interferindo também no meio ambiente e vai ajudando essas catástrofes também. Pela nossa previsão, até o dia 1º a 15 de maio não teremos chuvas ainda. E lá no sul deve continuar a chuva, lá qualquer volume de chuva já é prejudicial, pode ser o mínimo possível, mas atrapalha muito, principalmente no resgate das vítimas em áreas isoladas.